Salve, salve, cavaquinistas! Se liga aí, ó! Tá chegando aí o ER Premium! Se liga! Olha o design do bichão, ó! Massa, né? Então, ó, fica aqui no vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês todas as características desse novo brinquedinho nosso, tá? Que tá chegando aí pra galera. Vou mostrar as características, vou mostrar principalmente a sonoridade, e é, eu vou passar um vídeo aqui de um músico fera tocando nesse instrumento, pra você conhecer como é que vai ficar o timbre dele, vou falar das particularidades, de tudo que vai vir incluso, e o principal, que tem uma galera aí que eu sei que tá querendo, que é o código pra participar do sorteio, que vai ser agora dia 7 de agosto na nossa live, onde você vai poder, vai ter a oportunidade de concorrer, quem sabe ganhar, é um instrumento nosso, totalmente grátis, pode ser um cavaquinho ou um ukulele. Então, você que chegou de paraquedas aqui, que ainda não conhece o canal, corre aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, pra você ficar atualizado de tudo que a gente posta de novo, e compartilha pra geral, porque a gente aqui, além de informar a galera, mostrar instrumentos, mostrar timbre, mostrar aqueles instrumentos que eu faço, que eu sempre tô fazendo novidades também, você tem sempre a oportunidade de concorrer, e quem sabe ganhar instrumentos, porque eu sempre faço aqui promoções, e sorteio de instrumentos, pra divulgar a minha marca, beleza? Então, ó, se embora lá pro nosso vídeo, pra eu mostrar pra vocês esse instrumento, e fica ligado, porque durante o vídeo, eu falo o código para o sorteio, beleza? Se embora, vem comigo, vem, 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 vem! Então, rapaziada, ó, é essa criança aqui, ó, se liga, ó, deixa eu mostrar pertinho aqui da câmera, ó, ó, espelho duplo, ó, isso aqui é a parte de trás do headstock, viu, rapaziada, ó, pode ver aqui que tem o reforço no braço, ó, começar da parte de trás, então, ó, reforço no braço, sem muitas delongas, espelho atrás, jacarandar, o reforço também em jacarandar, galera, olha essa anuência das costas desse cavalo, gente, olha que bacana, deixa eu afastar pra vocês terem uma visão mais panorâmica, ó, olha que legal, tá vendo aí? Bacana, né? Filetação dupla, ó, filetação dupla nele, esse aqui, pessoal, tem um diferencial, porque o cliente aqui optou por outra tarraxa, não optou pela tarraxa que é aquela de jacarandar que eu faço, né? Então, é uma tarraxa da Rosine, que é bacana, ó, mas ficou bonito, aí não ficou dourado a ferragem dele, mas olha só como é que é um cavaco bonito, né? O jacarandar Bahia, olha a qualidade do jacarandar, já já eu mostro pra vocês também a sonoridade, tá? Reparem bem aqui a parte de trás, vou mostrar a sonoridade, se liga aí, olha o headstock, gente, vocês reparem, deixa eu tentar mostrar aqui, ó, tem um detalhe aqui, ó, né? De algumas, uns filetes de madeira aqui, quando você faz assim, você consegue ver, ó, ó, pretinho, branquinho, depois de jacarandar de novo, né? Ó, olha isso, olha que legal, pessoal, dá pra vocês terem uma ideia, ó, por isso que eu tô fazendo um vídeo fora do ateliê, que fica mais perto, então vocês conseguem ver mais detalhes do instrumento, ó, tá vendo? Vamos ver a roseta agora, ó, olha a roseta, roseta exclusiva, viu, gente? Galera que fala aí no WhatsApp com a Adriana, tá? Quem monta as pecinhas dessa roseta aqui é a Adriana, nos tempos que ela não tá falando no WhatsApp com a galera, que ela não tá fazendo as negociações, ela tá me ajudando lá, tá junto com a equipe na produção, e ela faz esses detalhezinhos bem minuciosos aqui. Então, pessoal, esse aqui é o ER Premium, salvo as tarraxas, que não é a que eu vou utilizar costumeiramente, ele, como eu falo sempre pra vocês, ele vai vir com a captação e vai vir com o case, vai ser um cavaco completo, vai vir com o case assim, tá? Case térmico, tá? Case robusto, pra quê? Porque é um investimento que você vai fazer num cavaco, você não vai precisar mais nada nele, então você vai ter o case, vai ter a captação, um cavaco com uma madeira top, que vai te dar a sonoridade que você quer, você pode escolher entre faia, jacarandá, o tampo pode ser pinho alemão, pinho italiano, ou pode ser o cedro canadense, que é o caso desse aqui, que é o tampinho cedro canadense, a gente vai conversar, e aí vamos ver qual é o timbre que você quer, qual é a característica do instrumento que você quer, e aí eu vou direcionar pra aquilo que você quer, pra interpretar o instrumento seu, interpretar aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquele timbre. aqui a gente tem técnicas pra isso, a gente trabalha no leque harmônico, eu sempre falo também da questão do conforto e tal, que a galera que me acompanha já sabe tudo isso, então, vai ser um cavaco, que assim, completo, você vai fazer um investimento, é um instrumento que você pode usar pro resto da sua vida, basta você sempre transportar ele no case, tá sempre tendo os cuidados necessários, dando a manutenção necessária, que eu sempre mostro aqui, tem vídeos no canal aqui, em outros canais também, que são bacanas, falando sobre manutenção de instrumento, então, olha só, deu manutenção no bichão, é pro resto da sua vida, cara, e o instrumento desse aqui, quanto mais o tempo passa, melhor fica o som dele, então vale muito a pena, é um investimento que vai valer a pena, se você tá pra comprar um cavaco top, tá afim de comprar um cavaco top, sabe, pra você assim, te acompanhar pro resto da sua vida, segura um pouquinho, porque dia 7 a gente lança, vai ter condição especial, pra compra desse instrumento, lá no nosso site, www.erluthier.com.br, então se você nunca foi lá no nosso site, dá uma ida lá, dá uma visitada, tem vários instrumentos, agora nós vamos atualizar, tem mais coisas que a gente tá fazendo aqui, que eu vou colocar no site também, mas já dá uma olhada lá, se não me segue no Instagram, começa a seguir, é arrobaer.luthier, no Instagram gente, tem comunicação com o cliente toda hora, são duas, três postagens todos os dias, tá, com novidades, tem lá eu invernizando o instrumento, que é uma mistura que eu faço aqui de verniz, que a gente ao longo das nossas pesquisas, a gente descobriu que é bacana, o instrumento fica sonoro, e que fica bonito, então você consegue acompanhar várias coisas lá, olha, eu vou chamar vocês, pra você ouvir agora o som do instrumento, eu capitei na hora, o músico veio aqui, o Herminho Davi, o professor Herminho Davi, vem rapidinho aqui, eu acabei captando sem microfone mesmo, só com o microfone do celular, mas vai dar pra vocês terem uma noção, de como é o som dessa criança aqui, vamos lá, se embora, vamos ouvir o som do bichão, e aí ó, espera o vídeo todo, que logo após o vídeo, eu falo o código pra vocês, pra vocês participarem do sorteio, vem comigo, vamos lá ver o som da criança aqui, se embora, vai lá Herminho, toca aí, e 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 aí, então pessoal, ó, sem muitas delongas, sem rolar mais o tempo de vocês, tá, se você tá afim de um instrumento, vai lá no nosso site, no Instagram, chama no WhatsApp, se vai comprar instrumento, espera um pouquinho, se for um instrumento de envergadura como esse, espera um pouquinho, espera chegar o dia 7, que a gente vai lançar aqui, e vai ter condição especial pra você comprar, o código, para o sorteio, o código de hoje é o número 1, número 1, começando o jogo todo, número 1, é o código pra sequência, dos números que você tem que colocar pra mim, lá no dia 7, lá na live do meio dia, beleza? Então galera, queiro bem pra todos, simbora, fui!